RZ, eu confiei em você Eles tinham dois freds pelo chefe, eles vieram me caçar Claro, você já tinha feito um loot pra eles Tinha, uma dose Olha, tô com vários nada Precisava de um kit A gente tá lá safe já, né? Não sei, dá uma olhada aí Você consegue ver esse drop aí? Putz, não, não, não Consegue não, tô dentro de uma casa Deve cair aqui pra mim É, tinha mais gente vindo pra casa? Tinha, eram duas duplas Mas caiu perto de mim? Não, teve um que caiu lá pro finalzinho da cidade e outro mais pra cá Ah, o drop tá na minha cabeça Ih, tô indo pra aí então Eu tenho uma cai e é isso Vem, eu tenho o escar e o sonho Pegar esse drop Se tiver alguma coisa, nós vai Nossa, achei outro escar aqui Eu não tenho uma mochila, velho Pô, filho, grão Vai ter uma dupla aqui perto Se eles viram o drop, eles vão Vai, cadê o drop que tava aqui? Ah, tá aqui do meu lado Já caiu o bagulho? Caiu A gente pode lutear, tá de boa Só não carrega a arma aí Pega tudo e base, sabe? Se a gente não ganhar essa é tristeza demais Peguei uma 15x, velho Não, eu peguei uma 15x Uma roupinha camuflada daquela Isso aqui é uma Vector? Tô com uma Vector aqui Não, eu tô com uma Scar Eu também tô com uma Scar Eu tô com uma Scar Ah, sempre que eu pego essa merda Eu me lasco Mas tem alguma Sniper? Tem, uma Scar, pô Scar, Scar 98 Ah, Scar, tá Karovsk Ah, mas podia ter sido uma Nossa, podia ter sido uma Alp Uma Alp Aquela outra já ajudava também Melhor que a Scar Tô olhando o drop aqui Porque vai aqui Velho, essa mira é ridícula, velho Nunca vi essa aí Chega aqui que eu te empresto Não, não, pode ficar Eita Pistola Tô de Scar Eu te empresto a Scar, velho Pra você ver Ah, não Depois eu vejo Ah, vai pra uma merda então, Otário Quando eu morrer Eu morrer nesse jogo Quantas vezes tu já me viu morrer nesse jogo? Que bala de AK Você tem bastante bala de AK aí, velho? Eu tenho 15, só Eles querem no final da cidade Você diz ali pra frente Pra minha frente Fiquei 105 Peraí, deixa eu só ver Pra onde que foi Que eu te digo o coordenado Foi 105, por aí Ah, tô com medo Mas já devem ter saído de lá, né, filho? Você tem alguma coisa pra ser sniper aí? Tem, é 15x Só? É 15x e um negocinho de munição aqui Que eu já equipei Ih, não, nem equipei não Não consegui pegar, na real Não, mas é Munição que eu vou falar Não é pra, sabe? Pra AK Não, é pra AK Ah, munição de AK De AK-46 Ah, achei que era Você tava falando de mag Não, é carpo Sim, é isso que eu falei Você tá na red dot agora Pra ficar feliz Você tem A patch aí pra você? Não, pra nada Na real tem um compensador Um compensador que tá na Nossa, finalmente um colete Um compensador que tá lá no Meu, só tem 52 de nego vivo Que isso? O que? O cara caiu pra treta, filho Opa, é tu aqui perto? Tô Tô, vem cá É o que que tu quer me dar Você tem quanto de munição aí? Ah, tem 120 da SCA e 30 da Sniper Tá me vendo? Nem tá me vendo, né? Não Nem tá me vendo mais, ó Não, você tá cego Você tá invisível Invisível Que vacilo, né? Pra onde a gente tem que ir? Ih, tá longe de fechar ainda Ah, eu vou ver os prédios, velho Vai fechar bem pra gente aqui, eu acho Vamos lá pros prédios Vou lá Tem munição aqui pra você? Vou pegar Não, tô aqui do lado Ah, é um red dot Finalmente Você não tinha red dot? Não, só tinha aqui Nossa, imagina Pegar esse loot inteiro e morrer com uma bomba dessa Ó, outra avião vindo Ó, pera, pera Fica esperto Aquela casa foi você que veio? Ali no alto? Não, no alto não Que casa? Não, 240 aqui Tá vendo que tá a porta aberta? Tô, não fui eu não Tá, fico esperto Porque não foram os caras também Os caras só entraram em um prédio O meu E ó, vieram aqui também já Aqui onde a gente tá? É Tudo encheado Talvez eles indo pros prédios então Não rola pros prédios não então Ao menos você queria pegar a posição na mão Tá estipando ainda? Tô não Tô gravando Por quê? Por quê? Ia falar merda, né? Não, porque eu ia assistir Ah, tá Calma aí, Riozinho Já já a gente morre Tem só 30 mil Já já a gente morre aqui, Rio Tá quanto de munição aí, Cezé? Que? Tá quanto de munição, essa... Colt? Tá A Colt? Tô com... 180 Ah, você não vai usar tudo isso? Não, não Pode pegar Preciso só de... Me dá um pouco depois dela Cadê você? Sabe aqui Não, peraí, vai, vai, vai Você tem a Ket pra... Não Ah, não Tem sim, tem sim Falta só um... M4 Uma coisa só Eu não tô com a Colt, não Pô, eu tô com a Skar Ah, é que eu dropei lá atrás, velho Toma aqui, tu quer quantas? Dá... 60 Tô pegado Opa, tem essa aqui, né, velho Ah, um capacete em dois Graças a Deus Tem um Supresse Vai, sai Vai, foi mal Só que eu cliquei aqui Não tava vendo mais nada Ô, Rios, hein Eu peguei a roupa daquela camuflada Tô parecendo uma moitinha andando Aquela roupa, achei que era skin Tô vendo uns caras Parecendo aquela alpaca É, é isso mesmo Se ficar do jeitinho que eu gosto Em tocado da matinha Os caras nem me vê Toda tete que eu peguei Eu dropei pra você Tô full a tete aqui Ah, só tem um med kit Tem mais med Não, não, não Não, você tem med kit Só tem um Não, só tem um também Ah, o senhor é med Não, o meu é Kit primeiro socorro mesmo Aqui é normalzinho O nome é o mesmo Não, não, é diferente Não, em inglês é o mesmo Aqui é kit primeiro socorro Não, não, é diferente Os dois são diferentes Ah, enfim Você entendeu Eu tô com ruim Pronto Um é first aid E o outro é Second aid Não, med kit Sai No pé, peraí Isso, dá tiro, vai Claro Ó os caras correndo pra cá já Cadê? Ali, ó Cadê? 105 Cadê? Tem nada, não Ah, tá Tô com a 15x, rapaz Ó o tiro Onde fechou essa Fechando ainda, meu filho Eu posso ficar parado Vê se eu não pareço uma moitinha parado Ó Parece Olha aqui, olha pra mim Olha pra mim Só dropa esse cara aí Olha pra mim Olha só Ninguém nem vê Se você dropasse esse cara Não dá pra te ver não Uma moita com Uma moita com máscara Não, mas por trás ali Não, mas por exemplo Se eu ficar aqui, ó No matinho desse aqui Se você deitar Aperta Z Aí, ó Você some Você literalmente some Então vou andar deitado Vai indo lá Depois eu te acho Beleza Para Precisa achar mais um kitzinho Será que se eu entrar na água A gente perde a camuflagem? Como assim? Não 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 Entendi Então esse jogo não é tão realista Quanto o Disney Dá licença Aí, cacete Você vem no mesmo lugar que eu Não tem banho de eu Já tem tudo que eu quero Na real falta um colete 2 ao menos Tá fechando pra gente mesmo Você quer pegar um prédio ali? E ficar? Não faz, velho Eu não gosto de ficar em prédio não Na real Então você quer ficar onde? Eu quero pegar esse drop aí E caçando os caras Olha o drop Onde está o drop? Lá na casa Cacete Nossa 15x ele fica pertinho Tenta acertar headshot Nos caras Se você já É Visão dos caras luthando Não Vai ficar muito longe Eu não sei o que você quer fazer Ó Espero fechar esse Pra gente ver onde vai ser o próximo Caraca, já fechou Um e o outro É no agente também, né? Sim, é isso que eu tô falando Vai fechar por aqui Por isso que eu comentei De ficar no prédio ali Você prefere ficar em prédio, né? Então vai pro prédio Não sei Se você tá de camufagem Pegar um lugar pra ficar Não importa onde Pode ser a torrezinha aqui Vamos ficar nessa torre então O problema é tomar nas costas aqui, né? Então Aí eu não sei Onde você quer ficar Vamos pra um bordinho dessa aí Mas eu acho que aqui É até um bom lugar Porque a gente tem noção De quem tá vendo do rio ali É, mas a gente pode tomar lá de cima Doendo Verdade Quer dizer, você aí Se o cara te ver Ele merece te matar, né? Eu paradinho aqui, ó Ninguém nem vê, não Ah, então Eu tô falando Se o cara conseguir te achar aí O que a gente pode fazer Vem em casa Vamos ficar naquela primeira casa Muito game ainda aí, caralho? Ah, mas a gente vai ganhar, pô? Tu já morreu? Já, né? Meu Deus do céu Não, é o primeiro do dia, né? Vai tomar no copo? Essa é a minha primeira do dia ontem Fiquei em terceiro Fiquei em várias partidas aí, pêsão Tá louco? Tá louco E aí, não Nunca ganhei uma sola Não merece no respeito Eu já ganhei sola Droga Cadê o print? 4 kills foram 2 de atropelamento Cadê o print? Tá no meu Twitter, quer ver? Cadê? Eu quero o link Eu quero o link Tá bom, vou pegar aqui já Pronto, a gente pode ficar aqui, ó Pronto, aqui é um bom lugar Esse cara só cantera Ué, esse é um jogo de sobrevivência, velho Você quer jogar um jogo de freg Vai jogar Battlefield Vai jogar Battlefield, otário Isso aqui, cara É todos contra todos, cara Sim, ué Aí você usa a cabeça Você vai entrar na treta pra morrer Ou você vai querer matar alguém? Tu não sabe jogar isso aqui Eu já ganhei mais que você Tu ganhou quantas? Tu ganhou quantas? Já ganhei uma, cara Uma só? Não, tu ganhou quantas? Não, não, não Além dessa Além dessa Vamos supor que você ganhou Tá, tá, tá Mas quantas dessas vitórias tu aí Tu não tava camperado um bocadinho Nenhuma, nenhuma Nenhuma? Nenhuma A que eu menos matei Eu matei dois caras Que foi que eu fiquei escondido mesmo Você ganhou matando um, foi? Não, nunca ganhei matando um A mínima foi dois Depois foi com oito e com seis Olha só Que foi a minha primeira vitória Que foi com dois É feio É feio Feio é você ganhar uma só E quer falar De quem ganhou quatro, cinco Mas eu tô sempre rushando Tu já pegou a 15x? Tu já pegou a 15x? Já peguei a 15x? Nunca peguei uma 15x Eu já peguei a 15x Já peguei aquela WM lá A W É, acho que é a WM É a WM Peguei a WM na crate Estava junto a... A 15x A 15x Não tem dois negros Não tem ninguém Eu também não Os caras devem estar tudo Tretando lá na cara do cacete Os caras estão campeirando Vai lá jogar mais uma Na verdade dá pra tu jogar mais umas três É o tempo de acabar essa partida aqui Já tá no finalzinho Dá pra jogar umas quatro Não dá não perder É, ele entra e sai né Fazer o que? É Vai lá dar umas voltinhas no lobby Ele cai do avião ali Morreu Olha os caras falando aí Ele toma headshot de morro Ele tem um ruim que ele morre em paraquedas A paraquedas dele não abre né Ele cai direto Não abre Ele bate Olha os caras falando Mas quanto tempo eles duram no jogo Ah sim Eles ficam escondendo Se escondendo igual umas maratinhas Não, eu tô matando É, vocês são umas maratinhas Não, não Quanto você matou já Olha o drop ali Quantos você matou nessa aqui Perzer Pega a mira lá Pega a mira lá Ele tinha pegado tipo umas oito e seis kills Ele tinha pegado umas quatro também A gente tava sempre cedo Os caras rushando igual louco Você sabe pegar a mira lá Eu acho que não Por causa da pedra ali Sério? Uhum Tem muita árvore Agora já cai dois drops Tem mais um aqui Tem mais um aqui pertinho Esse aqui a gente consegue pela visão Então Bora lá E aí ao kit Bem-vindo aí meu jovem Tá achando estranho Tem ninguém indo por cima ainda Pois é Se pá não vem ninguém Nem nesse drop aí Sabia? Conseguem me dar cover? É fácil jogar assim né Sou eu né O chat tá concordando aqui O chat tá concordando Vai lá então O chat disse é ele Ah tem um lugar ótimo aqui Vai lá Fica de olho Vocês caem num lugar afastadão da treta Você tá vendo já o drop? A nossa tá bem longe É tá bem longe Não vou chegar lá sem carro não Pior que não tem um carro aqui perto Tem? Ó ó Não Tava procurando isso Mas também tem ninguém pra lá não Não sei Contra a gente vai ter nego pra lá Ó a safe tá aqui na frente Nossa Tá coladinho aqui É no caminho do drop O drop não é safe Vamos lá então Só ficar ligado com os malucos daqui de trás Não Acho que não Consegue pegar mira ali? No drop? É aqui ó Acho que eu consigo sim de boa Não De lá onde eu tava eu pego mira assim O problema é que é muito longe né Tá não Pera Eu acho que eu tô vendo nele Opa Tira esquerda Tira esquerda 165 Tá vendo o contênio azul ali? No meio do nada? Tá vendo o cara lá Mira lá Mira lá Ah sim tô vendo Contênio azul Calma aí Que eu não tô Ah mentira Aqui não sobe Eu tenho que dar a volta Agora já não sei se ele tá lá ainda Relaxa A nossa esquerda tinha um Tá tem um carro Tem um carro indo pra Pra safe? Não Pro drop Pro drop O problema é que tá camuflado Ó o carro O carro lá no No drop No drop não O carro tá lá no contênio onde você falou Consegue dar tiro? Não O carro passou longe Nem vale a pena atirar aqui Os caras que tão atrás da gente Vai ver E onde tem que ir atrás da gente? Eu ouvi um tiro Nossa esquerda ali Dentro da cidade Eu não consigo Custar tiro à esquerda Parece que Se eu pegar outro fone Eu vou pegar com dois fones Parece que temos uma deficiência Temos um fone quebrado Ó tiro ali no drop Ó o carro ali Ó o carro São dois Tem dois Tem dois no carro Tô vendo Tô vendo Eu tenho supré Se eles eram mais perto Eu estouro eles Epa Tira na direita Nossa peraí Tem uns caras Ai Tira em mim Tira em mim Tô falando Não sei de onde Lá da casa Lá da casa Tô vendo Peraí Peraí Lá da casa onde? Qual casa Zé? Daquela casa onde a gente tinha visto Peraí Caralho Zé Qual casa? De onde a gente veio pô? Ah 115 15 no caso Tá já vi Entrou Ele entrou Botei os dois pra correr Tá é o seguinte Tô sem capacete Quase Os caras tão muito ruim Meu Deus Pô pior que tava os dois paradinho Só que tipo Acho que deve estar com realmente Porque eu dei os dois tiros na cabeça Não morreu nenhum dos dois Eu tava parado Os caras me erraram também Então tô de boa Tá fica ligado que tem Atrás a gente também tem Tem um carro ali parado Eu acho que é um cara Deitadinho ali velho Onde? Tá bem distante Mas não tem como ter certeza Se é mesmo Tá ligado? A gente falei que a gente ia tomar Nas costas dos maluco? Olha o cara botou a cara pra fora Peraí É mas a gente tava lá Eu não botei fé aqui Peraí Peraí Que o cara tá paradinho Com a cara pra mim aqui Vamos lá Fechou a porta Tô dando uma avançada Eles vão ter que correr pra cá Vou pegar eles É o gás vai passar ali Eles vão ter que vir Fica ligado aí pela direita Aham Eles estão naquela casa Que tem um carro velho Na frente É isso mesmo É isso mesmo Carro quebrado ali Ah eles vão ter que sair Passou o gás Eles devem estar indo pela direita Eu tô de olho aqui Não tô vendo ninguém Aí passou o gás da casa Tô de olho lá Você abriu a porta pra sair Saiu um Saiu um Tá correndo pro meio direito Trinta Putz pior que daqui Ah eu vou esperar esse jota Não vou esperar esse jota Vou pegar ele daqui Tá Mas você vai tomar dano no gás Não vai não? Não tem problema Tô com o penkiller rodado Então beleza Cuidado são dois Tá? Um tá no chão já Boa Deixa eu dar um covezinho daqui Ver se eu consigo A pior é que daqui Não tem visão nenhuma de ninguém Ele tá aqui Tá me rushando Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Que a gente pega ele Ah eu vou dar a volta nele É eu não Ah ele não salvou nele Deixa eu jogar Joga e solva Joga e solva Deixa eu guardar a dano nele Não Nesse outro não O outro O outro quase morreu Tá cagando o pé dele Não morreu Passou um pouquinho Ah não botei fé Que esse retardado ia Dar pique não Pior que nem dá tempo De eu te salvar Não eles vão tomar muito dano Ele não consegue ver o amigo dele Já morreu Já morreu Ficou inconsciente Fora da área de jogo Foi ele? Nossa o cara tá tirando Não não Ele tá tirando pra cá Mas ele não Acho que ele nem Não tá tirando em mim Eu tô morto já Acho que ele nem tá me vendo Eu tô tentando Ó eu vou cair aberto pra você Pra esse cara vier me lutear aqui Sim 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 Tá bom aqui? Pera aí Não Vem um pouquinho mais Pera aí Acho que tá Aí tá ótimo Pronto Nossa Esse cara ainda atirando pra lá Estranho Por que alguém é aquilo do cara velho? Olha ó Tá vendo ele? Tô vendo Tô vendo Ele vai parando Nossa Ele vai lutear Ele vai lutear É um retardado Nossa o outro tá vivo Eu acho que morre os dois agora Deixa Deixa Vai ter que salvar Vai pra esquerda Vai pra esquerda Você pega a visão Nossa Você tá abaixadinho Pega não Pega não Pega não Eles vão estar muito Dentro da safe O problema é que você tem que sair Daí agora Dá uma olhada pra trás Assim Vem de leve Porque o jogo desses caras acabou Só que eles vão tentar acabar com o seu Eles podem ter 20 em média Eles não saem de lá Acho que um correu já Pra você Dá uma olhada Aí ó Correu? Não Correu nada Acho que já morreu Já morreu Como você não pegou a kill disso aí Velho Como ele Arrasar Zermis Puxou o rifle aí Eu acho Nossa ele tá vindo Peraí que eu vou tentar matar ele Só um tiro De leve Eles vão morrer pra zona Essas casas aí Fica esperto Na frente delas Só nelas? É porque tá fora da safe elas Ó tem um carro ali na esquerda Nossa aqui é muito ruim pra mim Acho que era melhor você ir pra Sim É Esse par tem um maluco Ah não Aqui tá fora da safe também Não Tá fora da safe O ideal é eu achar um matinho aqui E ficar deitado no chão Pode ter um carro na esquerda Sim Aqui no carro né É um pouco na frente do carro talvez Só quero passar pra safe Aí eu me abaixo aqui Tá de novo Aí Já pode se abaixar Isso Tem três Os caras não morreram pra safe Não Mas vão morrer agora eu acho Tá rolando tiro aqui Vai bater Eu não sei como eles conseguem sobreviver Porra Ah cacete Tiro na casa ali Eu fui greedy Era só você ter recuado Ah A gente matava eles depois Eu botei fé que eu matava eles Só que ele fez perto Porque eu achei que ele ia viver O amiguinho dele Entendeu? Não morreu nada no pé Os caras estão todos morrendo aqui Fora da área de jogo Morreu uns três Pior que eu não lembro o nome do idiota Que me matou Se eu lembrar Se eu podia ver se ele morreu ou não Não Mas ele não passa daqui não Ai o problema é que ali é muito longe pra mim Você vai ter que ir? Vai ter jeito Pior que eu não sei se tem o cara ali Pode tentar ir por aqui ó Ah eu não consigo marcar Aonde Onde tem mais mato ali talvez Sabe? Aqui pela minha Minha esquerda Eu não sei É É mais ou menos quando você tá olhando Isso Só vai ficando esperto Vai com assalti na mão Esses caras de trás morreram Pode ir Não olha por aí não É isso aí Não é porque eu tô ouvindo pelo cantinho Bora Certeza tem maluco naquelas casas ali Agora ele não tá lá então Nossa Eu acho que não tem não Não Ele é um grafito É Mas sei lá Eu vi um negócio preto parado Eu falei Ah mentira que o cara tá ali Daquele jeito Deixa eu rir Deixa eu rir Eu gosto de jogar de Karovsk Eu sei Mas você vai ruxar de Karovsk É 15x ainda Pra ver de perto que eu sou milp Você vai ver a alma dele né É que eu sou milp Aqui eu já tô safe né Tá Acabou ele fica deitado né É Nossa só os tiros de Alp Não na frente aí Não tem um cara aqui Aham Nossa já tá na outra safe também Você precisa de grama um pouco maior Vai É sim Só que você Ali Nossa não daria esse tiro Nem por dentro Mas daqui acho que ele nem me vê Te viu Te viu Viu não pô Tá paradinho Viu não Tá vai 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 Então vai Dá o tiro Tá parado Parado Capacete 1 Mas não dá pra ver assim Ô cacete Tá na esquerda Não dá pra esquerda Zé Direito 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 Ele na sua frente Ah nossa agora que eu vi ele Nossa Zé Nossa eu achei que ele tinha passado pra outra Eu não tava não Nossa eu morri pro cara que tava do meu lado Quando eu levantei Tá bom GG Tá merda Ó Ó Ó Ó